Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Então o xamã, tá com fogo na chama Acende e aperta aquela bagana A sua negra reira, os que muda Aí não importa o tamanho da minha bunda Ou da minha pernuda Eu sei que tu tem que me respeitar Sua negra reira, favela, liga, eu sou zona morte Eu sou arara, ei E que não cresça e apareça Eu quero que você manda mais do que tem na sua cabeça Então o xamã não faz uma pagelança Porque aqui no palco meu tu vai me dar lambança Tu não é criança e eu também sou adulta Se liga que a cultura, a letra é nua e crua Eu sou da rua e quem é também sabe Eu vou na favela fumando, meu bom na laje É com os amigos que tão na porreria Um salve pras mina e pros amigos um bom dia Máximo respeito Novamente os homens chegam na casa, mano Sempre faz correndo Máximo respeito pros antigos, hein Já tava primeiro que nós Valeu mesmo Aí 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 E tá tranquilo, vou seguindo a disciplina Máximo respeito, MC também te respeito, vitamina Aí meu malu, eu não tô perplexo Mas aqui no palco tá tranquilo Porque no rap não tem sexo Tu tá ligado, mano, tem que representar É isso aí, fazendo agora eu vou te explicar Você falou e falou da sua blusa Você quer me gastar e vem pra cá sem cabelo de medusa Aí se liga só, eu tô no beat Eu represento, mas ele é gatinha, parece com a afrodite Aí meu mano, olha só, o fumo derbe Mas o meu fã acelerado, meu olímpico, eu sou Hermes Não sei se você entende, então vende Se liga só, é 420, aperta o verde e acende Aí parceiro, aí, essa aqui é negra Tu não sabe, Hermes? Era um deus da mitologia negra Aí se liga só, eu continuo no bagulho Eu sou da zona oeste da troco, eu represento a zona de orgulho Aí meu mano, essa mente é brasa Falei que tu é medusa, eu sou percê Eu levo tua cabeça pra casa Cabeça pra casa Cabeça pra casa Cabeça pra casa É isso aí, parceiro, não tô no escuro Eu bebo meu cartão PR e parcelo em três vezes sem juros Aí, não sou melhor e não sou imaturo Você quer me gastar e vem pra cá fazendo a dança do futuro Aí, parceiro, é isso aí, não atrapalha Eu represento o mona bom e gosto do DJ Negralha Eu tenho uma mina ali, o nome é Natália Aí, parceiro, é isso aí, eu represento os pés descalços da Somalha Aí, se liga só, é negra, é tranquilão É o MC, chama, que chega na improvisação No palco é cineasta e tão buscando a reação Essa aqui é negra, é não Negra, é que já Aí, se liga só, eu tô no bagulho Se liga, meu parceiro, agora eu chego e acompanho É isso aí, parceiro, e eu dou um garimpo Independente se toma banho Eu sei que o teu caráter é muito limpo Aí, meu mano, eu te ataco Tu tá ligado que esse é meu freestyle rasta Que vende até artesanato É isso aí, bonde dos amigos Planeja o meu presente É que eu levo a minha vida do improviso Mas não é espetacular, mas é na escola Deixa eu te falar, mas é sem sequela Eu danço com duro até no baile de favela Eu quero ver tu aguentar A negra favelada que vem aqui pra improvisar Aí, neguinho, já se tô muito curioso Já falei uma vez e vou falar de novo Saiu vencedor, né, João? Mas aí, ganhou de mim? Claro que não Só que não, mais uma vez Aí, xamã, vai mirar de um freguês Atividade no asfalto A rima de mina agora que fala mais alto Então bota a mão pro alto Quem gostou da improvisada Usou tudo do sorvaco Aí, xamã Se você dá um olho pra mim Eu rumo pra você até amanhã de manhã E aí, sem perder a linha Eu vim aqui pra mostrar mais conteúdo E vou mostrar pra você qual é o do bagulho Quem gosta da rima de mina faz barulho Último representante da semifinal O MC vencedor foi MC Xamã O que é o do bagulho? O que é o do bagulho? O que é o 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 bagulho? Obrigado.